Boris Cedes, o cara das bandas. DJ Adalto Sambler Você é demais pra mim, vou te dar cinco motivos pra sorrir. Um, você é meu diamante, dois, te quero a todo instante, três, o beijo que eu te dei, eternizei na minha pele. Quatro, seu cheiro ainda posso sentir, cinco, escuto sua voz daqui. Esse delírio é culpa desse amor, que ainda vive em mim. Adeus, um pagodão. O amor verdadeiro, o tempo nunca leva. Não dá mais pra viver, sem você me causando sorrisos. Esse amor, que a gente construiu. E desistir de você é demais pra mim, vou te dar cinco motivos pra sorrir. E aí, você é meu diamante, dois, te quero a todo instante, três, o beijo que eu te dei, eternizei na minha pele. E quatro, seu cheiro ainda posso sentir, cinco, escuto sua voz daqui. Esse delírio é culpa desse amor, que ainda vive em mim. Pra apaixonar os corações, é o Romeu. Prometeu me amar, que machucou meu coração. Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão. Eu confiei, tanto que você pisou em mim. É melhor não insistir, que eu não quero mais lembrar. Toda vez que eu lembro, eu me sinto mal. Você brincou de amar. Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi ilegal. Mentiu pra mim, acabou aqui. Mentiu pra mim, acabou aqui. Não quero mais, não quero mais. Eu não quero mais lembrar, que toda vez que eu lembro, eu me sinto mal. Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi ilegal. Mentiu pra mim, acabou aqui. Não quero mais, não quero mais te ouvir. É o Romeu, prometeu me amar, que machucou meu coração. Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão. Eu confiei, tanto que você pisou em mim. É melhor não insistir, que eu não quero mais lembrar. Toda vez que eu lembro, eu me sinto mal. Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi ilegal. Mentiu pra mim, acabou aqui. Não quero mais, não quero mais. Eu não quero mais lembrar, que toda vez que eu lembro, eu me sinto mal. Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi ilegal. Mentiu pra mim, acabou aqui. Não quero mais, não quero mais te ouvir. Ô meu sax! Lar das Pizzas Romelho Não vou voltar atrás Ver tudo que eu disse Já vou Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem E recuso a esse amor Acabou 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 o amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem E recuso a esse amor Acabou 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 Eu não vou voltar atrás Acabou 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 Amor Acabou 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 Mas você se apaixonou, é impossível esse amor E eu te avisei, não te enganei, porque você se apegou Não faz sentido, esse seu lamento Espere um pouco, mas eu te avisei Espere um pouco, eu nunca te enganei E os seus sonhos, jogados por aí, não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez, o frio te invade Você ligando e implorando E tem saudade, pedindo pra me encontrar O combinado não era isso Era só uma noite entre nós dois Mas você se apaixonou, é impossível esse amor E eu te avisei, não te enganei, porque você se apegou Não faz sentido, esse seu lamento Espere um pouco, mas eu te avisei Espere um pouco, eu nunca te enganei E os meus sonhos, jogados por aí, não me culpe Não posso te assumir Eu te quero, mas tem que ser assim Me perdoe Me perdoe, não posso te assumir Até o som vagodão Romeo Romeo Nem faz tanto tempo assim O dia que se foi Mas já não suporto A dor desse amor Ficou sem entender A sua decisão Se dias atrás Pense assim Seu coração Seu coração Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu coração Quero seu coração Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você De você E Dionísio Paul A sua mais nova Casa de chão Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar, de onde parou o amor Eu sozinho nessa cama, vou enlouquecer Vai volta aqui, quero seu toque Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões No meu coração Isso de tanto faz não funcionar em mim Quero você de novo aqui No meu coração É que eu te amo E cada pedaço enchei tatuado de você É que eu te amo E cada pedaço enchei tatuado de você Eu já falei e vou falar de novo É o Romeu Pra machucar seu coração Lucas, pagodão! Louco pra te amar, chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar, roupas no sofá Sem motivo nenhum Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar É de Multimarcas A melhor loja de tênis de Salvador Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Se deu modas Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Acordar contigo sempre me fez bem Não quero e não consigo me envolver com outro alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim O meu coração Não dói demais não ver o teu sorriso Sem o teu olhar fico perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim E papai riva Realizando o sonho Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim No meu coração Dói demais não ver o seu sorriso Sem o teu olhar fico perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Vestígios de amor Em mim Vestígios de amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto